Vou mostrar aqui agora como usar o saca rosca. Por exemplo, quebrou um parafuso, né? Esse aqui, ó, esse saca rosca. Aí tem vários tamanhos, né? Aí pra você utilizar ele, o que você faz? Primeiro você pega um porçãozinho, né? Pra você centralizar o parafuso, pra rosca, pra broca, não ficar dançando. Ficar dançando, né? Aí você pega e centraliza com um porçãozinho. O centro e o porçãozinho, pra ficar no centro certinho, né? Aqui eu vou mostrar aqui, com a broca, eu tô acabando de furar, traz aqui o câmera. Aqui, ó. Aí centralizou, né? O que acontece? Você dá esses piques na furadeira. Porque se você não dá esses piques, se você for passar a furadeira, você estraga a broca. Aí não vai arrancar do jeito nenhum, né? Vai, vai, vai comer a furadeira, vai azular ela. Porque não vai conseguir seitar, ó. Ó, essa parte vai seitando. Fácil, ó. Vai fazendo o fio de farro, tá vendo? Depois do furo feito, né? Vou ligar a lâmpada ali, rapidinho. Um dia que eu vou ligar a lâmpada. Fica mais claro aí. Depois do furo feito, você vem com... Com essa parte aqui, com essa ferramenta que segura ela, né? Pra você forçar na hora de tirar. Aí agora vem... Vou colocar aqui no buraco aqui. Vamos ver aqui. Olha só como é que vai saindo na maciota, né? Olha só como é que ela sai. A rosca. O que é mais legal, né? De tudo. O que é mais legal de tudo é que você aproveita a rosca original do carro, né? Você não refaz uma nova rosca. Você aproveita a rosca original, tá? Olha só que legal. Então é só comprar esse joguinho, né? Conta aí uns 45 reais. Um joguinho desse aqui. Você vai em loja de ferramentas sem conta. E tira um monte de obra e fica filé demais o serviço, assim, desse jeito. Entra no www.marced.com.br Ou se inscreva no canal do YouTube.